Em uma transmissão ao vivo, o governador Eduardo Leite divulgou os resultados da quinta fase da pesquisa de prevalência do coronavírus na população gaúcha. O estudo, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, testou 4.500 pessoas em nove cidades gaúchas nesta última rodada, realizada entre os dias 26 e 28 de junho. A parceria com a comunidade científica funciona como o antídoto para nós enfrentarmos aqui a pandemia. Ela nos ajuda a ter uma orientação mais segura do que devemos fazer, do que nós não devemos fazer também, por apoio e orientação dos cientistas e especialistas do Estado. Dos testes rápidos realizados nesta etapa, foram 21 positivos para a Covid-19, sendo 4 em Caxias do Sul, 3 em Uruguaiana e Juiz, Santa Cruz do Sul e Passo Fundo, 2 em Porto Alegre e Canoas e 1 em Pelotas. O resultado dos testes aponta que há um infectado a cada 214 habitantes e estima que cerca de 53 mil pessoas têm ou já tiveram o vírus no Estado, o que representa quase 0,5% da população. A prevalência do vírus aumentou desde a rodada anterior, realizada em maio, quando o número estimado de população com anticorpos era cerca de 20 mil pessoas. A história natural dessa doença está sendo escrita, né? E ela está sendo escrita não só pelo vírus, mas por nós. Quer dizer, a doença é a relação do vírus com os seres humanos. A curva vai se estabelecer da forma como nós nos relacionarmos com o vírus. Então, se nós tivermos mais cuidado, essa curva vai ser menor. E ela pode subir mais se nós tivermos menos cuidado. A pesquisa indicou ainda que para cada caso notificado no Estado existem cerca de outros dois não notificados. As medidas de distanciamento também perderam força entre a população. A partir de um questionário respondido pelos participantes, ficou constatado que, na primeira fase do estudo, em abril, 20,6% declararam que saíam de casa diariamente. Nesta quinta etapa, o número subiu para 32,7% dos entrevistados com este hábito. Já os entrevistados que disseram permanecer sempre em casa eram 21,1% na primeira fase. Nesta quinta rodada, o número caiu para 12,7%. É uma redução substancial, né? E claro que a gente sabe que isso aconteceria, mas eu resgato que é nesse momento mais crítico pelo qual nós estamos passando que a gente precisa contar com a colaboração da população. Está nas mãos de toda a sociedade, de todos nós juntos, evitarmos que haja restrições maiores. Quanto mais todos aqueles que puderem ficar em casa ficarem, menos o vírus circula, menos há contágio e, consequentemente, a gente consegue manter a disseminação do vírus dentro de uma velocidade que é suportável para o nosso sistema de saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.